Isabella Bird foi uma escritora e exploradora britânica, a primeira mulher a ser aceita como membro do Royal Geographical Society. Bird abandonou a rigidez da vida vitoriana e partiu para o mundo. Nascida em 1831, Isabella Bird era filha de um pastor anglicano. Toda vez que seu pai era transferido de paróquia, a família se mudava junto e assim Bird conheceu alguns lugares do seu próprio país antes de virar uma célebre viajante do mundo inteiro. Frágil, desde a infância, Bird sofria de insônias e tinha dores constantes nas costas, na cabeça. Vale lembrar que isso era bastante comum, muitas mulheres da era vitoriana sofriam de enfermidades que nada mais eram do que a somatização das privações de suas vidas. Tanto é que aos 23 anos, quando o médico recomendou que Isabella viajasse, ela se viu livre das suas doenças, não sentiu mais nada. Sua primeira viagem foi para os Estados Unidos. O seu pai deu a ela 100 mil libras para aquela menina e embarcou num navio para que ela visitasse os parentes enquanto o dinheiro durasse. Essa experiência do outro lado do oceano serviu de inspiração para que Bird escrevesse e publicasse seu primeiro livro de viagens. A aventura seguinte aconteceria só em 1872, quase duas décadas depois. Novamente, por razões de saúde, Bird partiu em busca de climas mais amenos, passando pela Austrália, Nova Zelândia e por fim se estabelecendo no Havaí. Em território havaiano, Bird subiu as montanhas mais altas. Foi até as regiões mais remotas, algumas vezes desconhecidas dos próprios nativos. até o Mauna Loa, que é o maior vulcão em escudo da Terra, ainda ativo. Vulcão em escudo, ele tem aquele formato de escudo, em vez daquela coisa pontuda, daquela lava eruptiva, essa lava dos vulcões em escudo, ela é mais fluida. Então, eu acho que, talvez, não sei, eu não entendo nada disso, mas ela não pressione tanto, fazendo aquele bico. Então, ele tem essa forma de escudo. Então, ela foi nesse Mauna Loa, que é o maior vulcão em escudo da Terra, ainda ativo, com mais de 4 mil metros de altura. Bird escalou esse vulcão. Do Havaí, a aventureira foi novamente para os Estados Unidos, percorrendo territórios selvagens da Califórnia. E as montanhas rochosas do Colorado, na época, o Colorado ainda era, o epítome do Velho Oeste, era pouquíssimo recomendado para mulheres ou turistas, o caso, que é duplamente o caso de Bird. Essa nova jornada nos Estados Unidos foi toda feita a cavalo. Bird deparou com ursos, cobras, raposas, lobos e outras feras durante a travessia, mas nem pensou em recuar. Depois de uma breve volta ao lar, Bird partiu para conhecer o Oriente, viajando pela China, pelo Japão, Cantão, Singapura, Malásia, sendo a primeira ocidental a ser vista pelos nativos de alguns desses locais. Imaginem só aquela branquela com feições inglesas. Ela chegou até a ser perseguida por uma multidão de chineses furiosos, com aquele ser estranhíssimo. De volta à Inglaterra, Isabela se casa. E, mais uma vez, sua saúde começa a piorar drasticamente. Foi só depois de Enviuvar, já com 60 anos, que depois dos seus 60 anos, que Bird pôde dar continuidade à sua vida de aventuras partindo para a Índia, para o Tibete, Pérsia, Kurdistão e Turquia. Ela segue saudável e viajando até o fim da vida e morre aos 73 anos enquanto planejava uma nova viagem à China.